Ah, Telecistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquistaquista Pra ser divulgador a sua vida vai mudar Mudou a minha vida e a do Brasil inteiro A concorrência pira vendo eu ganhar dinheiro Eu já ouvi mentira que a Telex Free quebrou Mas no outro dia quem disse se cadastrou E já diz o ditado quem tá fora quer entrar Até esse Nacife eu vou ter que patrocinar Formando, formando um partinho de um lado Formando, formando um partinho de um outro De binário em binário, esse é o meu transbordo Eu sou Telex Free e quero te convidar Pra ser divulgador a sua vida vai mudar Mudou a minha vida e a do Brasil inteiro A concorrência pira vendo eu ganhar dinheiro Eu já ouvi mentira que a Telex Free quebrou Mas no outro dia quem disse se cadastrou E já diz o ditado quem tá fora quer entrar Até esse Nacife eu vou ter que patrocinar Arrraaa! Arrraaa! Arrraaaaa! Arrraaa! Tchau.